O corpo de Maite Brambila dos Anjos, de dois anos, foi encontrado pelos pais escondidos sob roupas na casa onde ela morava, em Treze Tilhas, no meio-oeste de Santa Catarina. Segundo a polícia, o ex-padrasto da criança confessou o assassinato. A mãe de Maite e o ex-companheiro tinham terminado a relação há cerca de dois meses, mas continuaram morando na mesma casa. No dia 26 de abril, ele teria pedido um tempo para ficar com Maite e se despedir. Ao voltar do trabalho, a mãe encontrou o apartamento trancado. Então, o pai e um tio da criança arrombaram a porta da casa e encontraram o corpo da garota em cima da cama. De acordo com familiares, o ex-padrasto de Maite não demonstrava comportamento violento e tratava todos aparentemente bem. Nossa SC faz como ninguém faz.